A adolescência é a fase de afirmação da personalidade, por isso a fase é conhecida pelos questionamentos e até a rebeldia. Mas há um transtorno que pode deixar esse momento ainda mais desafiador para o adolescente, especialmente para os pais. Quem nos traz os detalhes é o Marcos Merto, do Bom Marcos. Bom dia, Solana. Tudo bem? Que transtorno é esse, hein? O transtorno está sendo conhecido mais aqui no Brasil como TOD, é transtorno opositor desafiante. Esse transtorno é caracterizado por algum tipo de comportamento de desafio constante à autoridade dos pais, à autoridade do professor ou qualquer outra pessoa que tenha autoridade. Então a criança tende a desafiar essa autoridade o tempo todo, não é assim de vez em quando ou quando só um momento e que tira algum privilégio dessa criança. É o tempo todo. E de desobediência, desobediência declarada na cara. Então se você pede, se você manda alguma coisa, pronto, não vai fazer e não tem jeito de fazer. É muito fácil esse transtorno ser confundido com falta de educação, com educação mal feita pelos pais. Ou seja, a gente tem a tendência, ou a população tem a tendência de culpar os pais muito rapidamente. Também não cuida direito, não coloca limite, nunca diz não, olha aí. Então é como se os pais fossem culpados. E nesse caso não é. E é aí que a gente tem que ter muito cuidado. Então tem algumas coisas, Soler, que a gente precisa prestar atenção para ver se realmente é o transtorno. Primeiro, tem que ser um diagnóstico médico, um psiquiatra, neurologista, psicólogo, uma equipe multidisciplinar dando o laudo, dando o diagnóstico. Segundo lugar, esse tipo de comportamento tem que ter aparecido já antes dos 10, 8 anos de idade. Não é se aparecer só lá na adolescência, aí é mau comportamento mesmo. Então tem que ter sido já na infância ele aparecer. E tem que ter durado mais de 6 meses. Não é assim, passou um mês de revolta e passou. Não. Durante mais de 6 meses, continua apresentando esse desafio e essa desobediência constante. Então, tendo essas características, é melhor levar para um diagnóstico, porque a pessoa, os pais, os professores, precisam aprender a lidar com esse tipo de transtorno. Agora, eu estou deduzindo que a partir do que você falou, precisa de uma equipe multidisciplinar para se identificar. Isso é um diagnóstico difícil de se fazer. É difícil, porque realmente, Soler, é fácil confundir com desobediência, que é algo que você tem que corrigir, tem que conversar com a criança, tem que colocar regras. Então, para essas crianças que têm o TOD, que têm o transtorno opositor desafiante, uma regra é um ótimo momento para testar a pessoa que tem autoridade. Enquanto que, para as outras crianças, uma regra é, ai, que saco, a criança fica desanimada com a inclusão de uma nova regra. E essa criança aceita essa regra como um novo desafio para ela mostrar que não vai obedecer de jeito nenhum. Qualquer criança ou adolescente pode desenvolver esse transtorno ou tem a ver também com a personalidade? Tem a ver com alguns fatores genéticos e algumas coisas relacionadas com o comportamento dos pais antes de terem o filho. Por exemplo, o uso de drogas e algumas outras coisas também. Mas não é bem claro isso. Então, na verdade, a gente não sabe muito bem quais são as causas verdadeiras que desencadeiam o transtorno. Então, não dá para a gente determinar isso. O que a gente sabe é que alguns procedimentos são mais favoráveis. Por exemplo, a terapia cognitivo-comportamental para a criança e para os pais. Individualmente, eles precisam ter. Porque os pais precisam aprender um novo jeito de lidar com essa criança e a criança precisa aprender o que fazer com essa vontade de ser contra, com essa vontade de desafiar, brigar, ser agressivo, reclamar, xingar, desobedecer. Ela precisa aprender outras formas de fugir desse tipo de sentimento. Você falou da agressividade. Essas crianças, adolescentes, podem até ter uma tendência vingativa? Tem. Tem bastante, inclusive. Elas gostam muito de se vingar e sentem prazer nisso. Só que daí tem um problema. O que vai acontecer? Você perde-se o número de amigos, as crianças cada vez menos têm amigos, diminui muito. Essas crianças também vão mal na escola porque estão o tempo todo brigando. O professor pede um trabalho, não vai fazer. Não vai fazer não porque não gosta da matéria, porque ele quer enfrentar essa ordem que o professor deu, tem que entregar até sexta-feira. Ah, mas não vai mesmo. Porque deu a ordem e a ordem ficou muito evidente. Ele gostou disso como desafio. Então, se o professor aprende a lidar com essa situação, ele fala de um outro jeito. Olha, gente, seria bem legal se vocês apresentarem o trabalho até sexta-feira e tal. Não parece uma ordem, mas está determinada a data. Então, a gente tem que cuidar muito com alguns detalhes em relação a essas crianças. O que pode acontecer com um adolescente desse se não houver, assim, um combinado entre os pais? Onde cada um fala uma coisa? Ou mesmo a escola tem uma maneira de lidar e em casa é outro tratamento? Se os pais e a escola não receberem nenhum tipo de orientação, esse comportamento do adolescente, daí, pode evoluir para um outro tipo de transtorno, que é mais grave ainda, que é o transtorno de conduta. E o transtorno de conduta é assim, a criança pode roubar, bater, ela usar drogas. Então, é muito mais grave isso. Então, é melhor a gente aprender a lidar com esse transtorno agora do que deixar evoluir para uma situação mais grave. Ser direto nessa conversa que você falou, às vezes tem que dar uma orientação, uma determinação, e não ficar fazendo muito rodeio, isso também pode ajudar, não? É, mas... Dando chance para ele contra-argumentar, vamos dizer? Isso, a gente precisa dar esse espaço, precisa entender que ele vai se revoltar, que vai falar. No entanto, é melhor parar para conversar depois da explosão. Então, se está bravo, se está revoltado, não adianta falar, ele vai mostrar toda essa raiva e a gente não tem o que fazer. Espera acalmar, depois, num outro momento que ele estiver legal, filho, eu gostaria de conversar com você sobre uma coisa que me incomodou. Não fale assim, que você agiu errado. Aí ele jogou a culpa, ele vai reagir de novo. Uma coisa que me incomodou muito, o que é mãe? O que é pai? Aí você começa a contar o que aconteceu naquela situação e pergunta, você poderia ter agido de outro jeito? Faz refletir sempre, mas não durante a raiva, senão não vai funcionar. Tá certo, Marcos. Obrigado mais uma vez pela orientação. Um prazer estar aqui. Bom dia. Bom dia.